Olha só agora um absurdo que aconteceu numa universidade de São Paulo, por isso eu quero chamar a sua atenção. Um estudante foi preso depois de ser flagrado gravando escondido as colegas no banheiro. No celular do jovem foram encontradas imagens de diversas vítimas. Ó, esse menino aqui, pode tirar a mão da cara, tava filmando a gente por baixo da porta usando o banheiro. A denúncia é feita por uma das vítimas de Gabriel Valaretto. Ele é estudante do curso de quiropraxia de uma universidade de São Paulo. Mexendo nos arquivos do telefone, eles descobrem mais imagens. As vítimas são alunas do curso de medicina veterinária. Gabriel gravava as mulheres no banheiro do campus que fica na zona leste de São Paulo. Escondido, ele usava o celular por debaixo da porta. As vítimas e algumas testemunhas contiveram o estudante até a chegada da polícia. Questionamos sobre o ocorrido, né? Ele confessou o que tinha acontecido. E, a princípio, assim, agora a disposição do delegado para saber o que vai ser feito, né? Gabriel foi levado para a delegacia. No celular foram encontrados centenas de vídeos e fotos. Os arquivos estão há mais de um mês no aparelho. Assustadas, algumas vítimas falaram sobre o que aconteceu. Por sorte, eu estava com ela e eu consegui ver a câmera, porque quando a pessoa está ali, ela não vê. E eu que estava de frente, consegui ver a câmera por baixo. Uma das preocupações é para quem ele mandava e o que fazia com as imagens das vítimas. Em algumas, até o rosto ficava exposto. Não vai saber para quem ele mandou. E a gente tem uma prova amanhã, a gente tem que ir na faculdade, porque a gente não é formada ainda. E a gente não sabe para quem ele mandou esse vídeo, a gente não sabe quem viu esse vídeo, onde estão esses vídeos, porque é a intimidade nossa e de todas as meninas. A universidade divulgou uma nota afirmando que está tomando providências e que vai contribuir com a apuração dos fatos. O celular foi apreendido e o estudante está preso. Ele pode responder pelo crime sexual e pegar uma pena de um ano de prisão. Essa pena pode aumentar caso os vídeos tenham sido divulgados. O pai de uma das vítimas teve acesso ao vídeo e ficou revoltado. Eu via já a imagem, porque o celular dele foi tomado pela polícia, a gente já tem acesso às imagens e dá para ver tudo, coitada. Ela estava filmando a gente por baixo da porta. Não é a primeira vez que casos como esse acontecem e nós mostramos para você que hoje em dia o que nós precisamos é de penas severas para que as pessoas nunca mais pensem sequer em tomar uma atitude como essa desse estudante que você acompanhou agora na reportagem.